A CIDADE NO BRASIL Eu sou o descendente da raça latina Limando cantilhas, meu pai me invalou Abrei e salveira, rebrei e impenina Fogava e afibra que o chão me derrubou Nós somos mulheres traçando caminhos Rodando os espinhos e a dor dos mortais Plantando carinhos, abrindo vertentes Trazendo no ventre sementes de paz Que grota o risco e os sonhos que temos Nós que alcançaremos sem ódio ou com o horror Queremos ser parte, presente e futuro De um mundo maduro onde impede o amor Olá amigos do Trem Balato A gente começa mais um Sala da Entrevista Hoje com o grupo Suo Encanto Vai dar um papo com a Adriana Inácio A Adriana Dias, a Tavaios A Ana Paula Oliveira E elas estão acompanhadas Do Rogério Silva no violão As meninas Aqui no dia 8 de março Dia Internacional da Mulher Promovem Jantar Show Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Mas também em homenagem aos 8 anos de história É isso, meninas? Isso E quando é que começou essa história? A história começou assim Porque na verdade Todas nós já tínhamos trilhado Alguns momentos de cantar Nós já víamos cantando E nos foi oportunizado Através de um convite da Rosilda Porque acho que ela que organizava Aquele jantar dele No Dia Internacional da Mulher Então foi nesse momento Que ela convidou eu A Adriana Dias A Adriana Inácio E a Renata Barros Para cantar E nós fomos nesse jantar Inclusive assim Eu tive que fazer o violão do jantar Vocês lembram disso? Porque na época Esse jantar não entravam homens Era somente para mulheres Só que o nosso jantar O nosso agora do dia 8 É um jantar para toda a família Todos os membros da família Os homens, as crianças Toda a família está convidada E posterior a esse evento Aí a Paulinha veio cantar conosco também Para os 4 minutos Sim, sim Porque a Paulinha tem uma trajetória Muito bonita em Caçapava de Música Às vezes de criança Ela ganhou várias edições do FEMUC E a Adriana Dias Acompanhou isso Em função de que trabalhava na escola Que ela estudava E aí nós convidamos a Paulinha Para somar esse trabalho conosco Para ela trazer a experiência dela E como uma forma também De a gente manter um contato Porque o Suo Encanto Não é um grupo Apenas mente musical Primeiro Antes de tudo Nós somos amigas E o Suo Encanto De certa forma É um elo entre nós Enquanto houver Suo Encanto A gente vai estar sempre juntas Porque os nossos encontros Seja para ensaio Para estoura de repertório Para discutir evento É uma forma de manter a gente sempre juntas Tá certo O pessoal pensa que o Suo Encanto É só cantar música ativista Tem outros estilos Cada um tem um estilo musical? Como é que é? Eu acho que nós somos ecléticas Mas sempre dentro dessa proposta eclética Tu tem aquela tua preferência Lógico Nós cantamos tudo Inclusive nesse show Nós vamos fazer uma diversidade Assim musical Bem Até variada Nós vamos puxar um sertanejo De raiz Que eu acho que é a primeira vez Que nós vamos pôr Uma outra surpresa A carne da Renata Também Que vai estar chegando Mas Eu particularmente Tenho uma preferência Pela música latino-americana Eu gosto muito Mas nós sempre colocamos Alguma coisa nos shows Em especial Eu e a Adriana Dias Da música latino-americana Porque nós temos Essa ligação Que já vem da dança Que vem do folclore A Adriana com a experiência Do grupo Ximangos E eu porque trabalhei Com dança há muitos anos Então é muito forte Na gente A música latino-americana Os cantores latino-americanos Então A gente sempre procura Colocar alguma coisa nos shows E dessa vez Não vai ser diferente Tem MPB Tem MPB A Paula Eu gosto bastante Também gosto Música latinista Adoro Assim Mas MPB Também me conquistou E foi me conquistando No decorrer Do trajeto Com o grupo Porque até então Não me sentia à vontade Cantando Mas aí com o passar do tempo Eu fui pegando gosto Fui gostando Assim Aperfeiçoando E hoje Eu me identifico Bastante com o MPB Na Paula também gosta de MPB O que mais gosta E um pouquinho de rock É Bastante Como é que foi a união do rock Com a música Com o canto Com o grupo de vocês É Marcelo O que a gente costuma dizer A gente costuma dizer Que o carro-chefe Do trabalho musical Do grupo Sem Canto Acaba sendo O cancioneiro gaúcho Porque a maioria dos eventos Que nos contrata É com esse foco O que de certa forma Acabamos rotulando um pouco Mas a gente sempre gosta De deixar claro Que já vindo da bagagem De cada uma de nós Que nós gostamos muito De cantar outros estilos E é isso que nós pretendemos fazer Embora o cancioneiro gaúcho Tenha sido O que a gente mais tem levado Aos palcos Mas ele não limita O nosso trabalho A só isso O sul em canto Não necessariamente É apenas Mente cantar músicas do sul O sul está cantando Outros gêneros também E isso vale para A música latino-americana Isso vale para A música popular brasileira E com todas as suas Namificações O popular O romântico O sertanejo de raiz Entre outros gêneros No jantar Nós vamos ter a oportunidade De mostrar Os estilos Exatamente Justamente Esse ecletismo Que muitas pessoas Não sabem Que também fazem Parte do nosso trabalho Esses outros estilos E que a gente gosta Esses gêneros Me perguntaram Ah, o show de você E você fala Ativista Não Vou ter outra linha Vou ter MPB Vou ter sertanejo Tem umas surpresas também É Uma coisa que eu acho Marcelo Vale a pena ressaltar A respeito do nosso grupo É que nós temos Uma preocupação Em cantar músicas Com conteúdos Músicas que passam valores Resgatar músicas Que às vezes Talvez hoje Elas estejam no esquecimento Mas que elas foram Importantes naquele período E são músicas Com uma história Legal Um momento que foi Muito emocionante Para nós Eu acho Todas nós quatro Foi quando nós cantamos Água de Março Que é uma música Maravilhosa Nós gostamos muito Não vai estar presente Nesse show agora Mas futuramente A gente vai voltar com ela É Porque são músicas Que nos emocionam Exatamente Inclusive assim Marcelo A gente está Preparando junto Com o Rogério Silva Que é o nosso Filho da musical Um repertório Um pouco diferente Do que a gente Vinha fazendo A gente procurou Inovar bastante A gente está trazendo Trabalhos Que até então O Sui Encanto Ainda não havia apresentado O repertório Está bem diferente Mesmo Porque as pessoas Estão habituadas Pode até acontecer De algumas pessoas Que conhecem o nosso trabalho Ah, mas vocês não cantaram Águas de Março Ou vocês não cantaram Aquela tal música Que a gente gosta de ver Não Porque eu acho Que a gente quer mostrar Outras coisas mais Em outras oportunidades A gente vai trazer As músicas Que o público Já identifica O Grupo Sui Encanto Dentro das suas Apresentações musicales E nesses oito anos De histórias Vocês se apresentaram Na região Em festivais Por onde vocês andaram? Praticamente Todos os eventos Dentro do município Se tu parava pensar Todos Eu acho que Dificilmente aconteceu Um tipo de evento Que não tivesse convidado O Grupo Sui Encanto E aqui na região A gente teve alguns convites Também Alguns a gente pôde cumprir Outros não Mas até porque Marcelo O Grupo Sui Encanto Não é um grupo Com integrantes Que vivam de música Nós temos na música Um prazer Encaramos com profissionalismo Claro Com dedicação Queremos fazer um trabalho Bem feito Para as pessoas Que nos acompanham Para quem nos contrata Mas a gente não consegue Assim assumir Muitos compromissos Em função dessa outra agenda Profissional e particular Que todas nós temos Como profissionais De outras áreas Também Não só da música Vamos ouvir outra música Se preparando Para o nosso Inhernaldo O que tu acha Palpite? Palpite? Palpite é uma música Que com certeza Faz parte do nosso Repertório Para você Que as pessoas Desidentificam por ela Palpite é uma música Que com certeza 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 Tô no celular de você, da barriga e doente E o amor que o frio, que tá na gente Do que o desejo Com a mão na boca, o gosto do peito Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, espera que você volta Tudo à minha volta, é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite Depois de oito anos juntas, o que mudou na carreira de vocês? Na música de vocês, na individual, vocês certamente cresceram, não é? Com certeza Qual a importância do grupo pra cada um de vocês? Eu acho que primeiro, Marcelo, pelo diferencial Porque se tu parar pra analisar São poucos os grupos São poucas as bandas que tem no conjunto vocal quatro mulheres Tu vê bandas aí que tem um cantor, uma cantora Dentro da própria linha gaúcha Tu vê conjuntos masculinos Tu vê duplas de cantores nativistas campeiros Tu vê cantores românticos solo E as mulheres que trabalham no nativismo também são em caráter solo Então eu acho que o fato de nós sermos quatro Eu acho que isso por si só já nos projeta O fato de existir um grupo musical formado por quatro mulheres Já aguça a curiosidade das pessoas Saber, tá, mas quem são essas mulheres? Isso, de certa forma, dá uma projeção individual pra cada uma de nós Quem não conhece, sexta-feira dia 8 de março, TG Centinela dos Celos Pode conhecer o grupo, sua encanto Marcelo, uma coisa assim que eu acho muito importante dentro do grupo E agora na preparação pra esse evento Uma coisa assim que tem emocionado a todas nós É o fato do carinho das pessoas de Caçapava sobre o grupo Eu acho assim que talvez nós não tivéssemos a verdadeira dimensão disso Tu precisa ver o que as pessoas nos ligam, o que as pessoas solicitam ingressos Ou dizem assim, eu quero ajudar E isso não tem nada que pague uma coisa dessas Esse reconhecimento, sabe Saber que as pessoas estão estimando o teu trabalho, gostam de ti Foi muito interessante esse momento, né Tá sendo muito bonito isso A comunidade, a tua cidade te abraçando, sabe Isso é fantástico Porque bem da verdade, assim, a realização desse evento Também é a realização de um sonho Porque quando nós começamos o trabalho em 2005 Teve um episódio que foi um afastamento meu Que eu morei por quatro anos fora da Caçapava Depois da Fundação do Grupo Sua Encanto E foi um período assim, difícil pra gente conseguir agendar eventos Difícil pra gente marcar os ensaios E de certa forma a gente se desmotivou Mas a cada vez que as pessoas nos convidavam pra um evento E manifestavam essa vontade de que não, vocês não podem parar Vocês têm que continuar Nós gostamos de ver vocês Nós queremos vocês no nosso evento Então isso de certa forma sempre serviu esse carinho Que a Adriana tá dizendo que as pessoas têm por nós Que nem nós sabíamos que era tanto Pra que a gente não forasse Pra que a gente não desistisse Embora a gente tenha ficado alguns períodos Sem aparecer nos eventos Isso nunca fez com que nós Tivéssemos assim essa convicção na Urupo Se o encanto não dá, nós vamos parar Porque é muita tribulação, é muito compromisso A gente não tem condições de cumprir uma agenda Não Isso tem nos incentivado bastante A Adriana comentou também esses dias No programa de rádio Que nós fomos falar sobre o evento Sobre a gravação do programa do Volmir Martins Tem uma motivação também Que nós fizemos agora em janeiro E o Volmir Martins Já fazia bastante tempo que ele nos convidava pra ir Mas ir a Porto Alegre gravar um programa Às vezes fica complicado Dependendo das condições E quando ele veio a essa palavra Nós recebemos o convite pra gravar o programa Nós ficamos muito felizes Mas mais felizes ainda pelas palavras dele Pela receptividade da produção Pela forma carinhosa com que ele nos recebeu E acolheu o nosso trabalho E ele também foi uma das grandes inspirações Pra que hoje a gente tivesse seis anos de jantar Que além de comemorar o de interação da mulher Junto já falasse Também pelos oito anos Oito anos que a gente está junto Oito anos de amizade Oito anos de parceria Oito anos de música E se Deus quiser Anos que se multiplicarão Se quiser pra adiantar O que vai acontecer no show Além de vocês Como é que vai acontecer o jantar show A surpresa se não conta agora É, surpresa Tudo é surpresa? Não já deixa Tudo é surpresa? Tudo é surpresa? Porque o que acontece Embora seja um evento aberto Familiar Eu costumo brincar Que é pra homem Pra mulher Pra criança Pro gato Teria que ir pro papagaio Pra todo mundo Quem quiser Com certeza Ele é voltado pra mulher Então Elas serão as homenageadas Elas serão as homenageadas E são as convidadas especiais Claro Essa é a proposta Pode inclusive procurar uma esposa No momento Então Todas as possibilidades Estão abertas E possíveis No nosso evento Tem alguns Migos Alguns carinhos Que a gente pretende Direcionar pras mulheres Mas se a gente faltar A gente é que estraga a surpresa Né Marcelo? Mas vai ter Vai ter sim Vai ter alguma surpresinha As convidados especiais Tá, beleza Então fica o convite Peço que vocês façam o convite Para nossos internautas Para o evento de vocês Então tá bom Comunidade Passatavana Região Todo mundo que Acessa a Farrapa Então no dia 8 de março Nós aqui do Grupo São Encanto Estaremos realizando Um jantar show Em homenagem Ao Dia Internacional da Mulher E também comemoração Ao oitavo ano de existência Do Grupo São Encanto Esperamos todos vocês Dado o recado Então para fechar aqui A apresentação do Grupo São Encanto de Caspal do Sul Nós vamos ouvir Que música Que marcou Isso é oitavo Eu sou do Sul É só olhar pra ver Que eu sou do Sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Eu sou do Sul É só olhar pra ver Que eu sou do Sul A minha terra tem o Sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Eu sou do Sul É só olhar pra ver Eu sou do Sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Eu sou do Sul Tchau O Grupo São Encanto Muito obrigado, meninas E até a próxima Até a próxima Obrigada 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 Obrigada